NEGUE-SE A SI MESMO, TOME A SUA CRUZ E SEGUE-ME, POIS QUEM QUISER SALVAR A SUA VIDA, VAI PERDÊ-LA. E QUALQUER QUE PERDER SUA VIDA POR MIM, VAI ENCONTRÁ-LA. ELE ESTÁ FALANDO SOBRE SUA VIDA REAL. SE VOCÊ QUER TER UMA VIDA REAL QUE PODE SER INCRIVELMENTE MARAVILHOSA, TEM QUE DIZER A SUA VONTADE, BYE BYE. NÃO OUTRAS PALAVRAS, REALMENTE NÃO IMPORTA O QUE EU QUERO, MAS O QUE DEUS QUER. JESUS, QUANDO ELE ESTAVA NO JARDIN DO GETSEMANE, DURANTE SUA AGONIA, QUANDO ELE OROU TANTO QUE ELE SUOU GRANDES GOTAS DE SANGUE, POR TRÊS VEZES, ELE VOLTOU PARA DEUS COM A MESMA ORAÇÃO. PAI, SE POSSÍVEL, PASSE DE ME ESTE CÁLICE, NO ENTANTO QUE SEJA FEITA A TUA VONTADE, E NÃO A MINHA, NÃO UMA, NEM DUAS, MAS TRÊS VEZES. ENTÃO, ACHO QUE É MUITO SEGURO DIZER QUE JESUS REALMENTE ELE NÃO QUERIA PASSAR POR TODO AQUELE ESSE SOFRIMENTO, ISTO FOI O QUE EU ENTENDI, SABE? JESUS, ELE É SANTO, E ELE É DEUS, E PARA ELE TOMAR TODO O PECADO DE TODA A HUMANIDADE, EU NEM POSSO IMAGINAR O QUÃO TERRÍVEL DEVE TER SIDO. ISSO FOI MAIS DIFÍCIL DO QUE AS RURRAS, DO QUE A CRUCIFICAÇÃO, FOI DIFÍCIL. DEUS MEU, DEUS MEU, DEUS MEU, PORQUE ME ABANDONASTE? HOUVE UM PEQUENO PERÍODO DE TEMPO EM QUE ELE SE SENTIU ABANDONADO, E ELE FOI ALÉM DO QUE SENTIA. E TEMOS QUE SEGUIR PELO QUE SABIMOS, PELO QUE SEMTIMOS, PELO QUE SEMTIMOS, PELO QUE SEMTIMOS.